Pessoal, vamos falar da situação dos combustíveis. Parece que entraram outras possibilidades na jogada. Uma CPI da Petrobras, ou então a questão de taxar a exportação. Vamos entender o que está acontecendo. Será que ajuda isso? Essas notícias foram sugeridas por Henrique, Diebbe e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não preciso nem explicar para vocês a situação dos combustíveis. Gasolina subindo loucamente no mundo todo. Já vinha subindo depois da recuperação da pandemia. Por quê? O que aconteceu lá atrás? Com a pandemia, várias empresas energéticas diminuíram seus investimentos. E a indústria de petróleo depende muito de investimento. Os poços secam. Se você não investe em procurar novos poços, em cavar novos poços, você fica sem gasolina. Então, quando teve a crise da Covid, muitas indústrias pararam. Porque falaram, não, peraí, a gente não sabe como é que vai ficar. Se vai ter demanda de combustível, né? Teve uma queda grande do preço do petróleo. Enfim, parou tudo por conta da pandemia. Quando voltou a aquecimento econômico, voltou quase em V no mundo todo. E daí pegou as indústrias de petróleo no contrapé. Por quê? Porque elas não tinham investido para aumentar a produção. E esse foi um dos problemas, mas não foi o único. O fato é que já estava faltando petróleo. Com a guerra da Rússia com a Ucrânia, as diversas sanções e embargos à Rússia, o preço do petróleo só subiu. Porque a Rússia é um dos maiores, se não o maior produtor de petróleo do mundo. Então, no final das contas, esse é o grande problema. A gasolina é tão absurdo, eu concordo. Não vai parar de subir. Ainda vai subir mais antes de começar a cair. É muito ruim isso, mas não tem muito como resolver. A gente já falou sobre isso no vídeo de ontem. O melhor que se pode fazer é aproveitar esse clamor contra a Petrobras para privatizar ela de uma vez, quebrar ela em várias unidades e privatizar ela quebrada para acabar com o monopólio. E muita gente levantou isso. Não, mas a Petrobras já não é monopolista. E não é bem assim. Ela tem alguns monopólios ainda. O Lula botou alguns monopólios de volta nela, que tinham sido tirados pelo Fernando Henrique. Mas é mais do que isso. O que acontece? Quando você tem um mercado em um lugar que é dominado por uma única empresa estatal, mesmo que não seja proibido outra empresa se instalar lá, é uma loucura alguma empresa se instalar nesse lugar. Por quê? Porque a empresa estatal domina o mercado. E ela vai sempre contar com o apoio do governo. O governo, afinal, é uma empresa estatal. Está cheio de político ali dentro também. Então, no final das contas, vira uma competição desleal. Por isso que nenhuma empresa se estabelece no Brasil, porque a Petrobras é um monstro e está do lado do governo. Ou seja, não se cria um ambiente para haver competição. Daí a importância de você vender a Petrobras, mesmo que você venda ela inteira para uma outra empresa que continue sendo uma monopolista, mas aí já não é monopolista do governo. Já não está o governo mandando ali. Aí já dá para brigar com outras empresas. Porque, embora a Petrobras seja uma empresa muito grande aqui no Brasil, a maior delas, não é uma empresa grande em termos mundiais. É uma empresa relativamente grande, mas não é das maiores em termos mundiais. Então, no final das contas, esse é o motivo. Esse é o lugar que a gente tem que chegar. Mudar preço diretamente é ruim, mas aproveitar isso para quebrar a Petrobras, para dividir ela em módulos, vender separadamente, privatizar, seria o ideal no final das contas. Agora, o que está sendo proposto em termos de solução? Criar CPI para investigar a diretoria da Petrobras. Eu não gosto disso daqui. Eu vou te falar um negócio. Isso daqui é menos pior do que forçar a Petrobras a manter o preço como fez a Dilma. Por quê? Porque, no mínimo, isso daqui é um controle legislativo, é um controle judicial da questão. Legislativo por quê? Porque a CPI, quem faz a investigação, é o legislativo. Judicial por quê? Porque é uma investigação. É como se ele tivesse feito algo errado e você faz a investigação criminal mesmo para encontrar problemas. A CPI serve para isso em última análise. Ela investiga alguma coisa e, se achar indícios, ela abre processo junto ao judiciário. Agora, isso daqui, ou seja, essas funções são todas funções de Estado mesmo. Então, é menos mal isso do que a Dilma fez de ir lá botar o pé e falar que o preço vai ser esse, acabou e não mexe no preço. Mas, ainda assim, não é o ideal. Não é assim que se resolve. Outra alternativa é taxar a exportação de petróleo. Ou seja, começar a cobrar caro para a Petrobras exportar petróleo de forma que fique menos interessante para ela vender lá fora e passa a ser mais interessante vender no mercado interno e, com isso, diminua o preço por aqui. Não vai fazer diferença. Vai acabar sendo só mais um custo. Porque o que acontece? O Brasil tem o curioso caso de ter um monte de poços de petróleo que produzem petróleo pesado e um monte de refinaria feita para refinar petróleo leve. Então, o Brasil tem que vender seu petróleo todo no exterior para países que têm refinarias de petróleo pesado e comprar todo o petróleo do exterior para refinar nas nossas refinarias, comprar petróleo leve lá fora. Por que é assim? Tem inúmeras explicações históricas disso daí, mas o fato é que é essa situação que nós estamos e é uma situação muito ruim. E aí, se você botar uma taxa de exportação, ao invés de resolver alguma coisa, você vai só encarecer o processo todo como é padrão. Imposto é um preço a mais. Não tem nada que você esteja melhorando ali. Só está encarecendo a coisa ainda mais. Enfim. Eu entendo que o governo está querendo fazer alguma coisa possível para reduzir o preço, mas, na verdade, o que eles fizeram para reduzir o preço já é o melhor possível, que é a questão de reduzir imposto. Isso é realmente o caminho correto. O que o Bolsonaro fez até aqui está correto. Vamos torcer para ele não fazer besteira a partir daqui com esse tipo de decisão maluca. Agora, é importante notar que esse tipo de crise, é lógico, a oposição vai tentar jogar isso em Bolsonaro, ninguém tem dúvida, todo mundo está chateado com isso, ninguém está feliz com gasolina caro, mas é importante notar que, claramente, isso é um problema mundial, não é um problema do Brasil. E o pessoal está falando aqui já um monte de coisa, por quê? Pela questão da outra culpa do petróleo. Lembra? Eu falei que uma parte da culpa era porque a pandemia desarranjou as cadeias de produção, desarranjou o investimento em petróleo, e daí o que aconteceu? A gente está com menos produção de petróleo do que esperava, e com isso o preço sobe, oferta e demanda padrão. Mas não é só isso. O que aconteceu também foi justamente um monte de países que embarcaram na onda verde. Embarcaram na onda verde, proibindo novas poços, novas refinarias, proibindo fracking, proibindo investimentos nessa área, fundos que não investem nessa área mais, porque combustível fóssil, não sei o que lá. E aí o que aconteceu? No final das contas, isso acabou dando um problema enorme. Porque todo mundo viu o que no final das contas é esse negócio verde. Fica o pessoal lá brincando, de protestar, Ah não, Extinction Rebellion, vai acabar o planeta, todos temos que usar menos combustível e coisa e tal. Aí a pessoa sai dali e vai abastecer o carro dela. Caramba! Como é que a gasolina está cara desse jeito? Como é que pode? Já está o pessoal lá protestando lá em Londres, o pessoal que adorava protestar lá do Extinction Rebellion, já está protestando agora como é que as coisas estão caras. É meu amigo, é a mesma coisa. No final das contas é isso daí. Vocês que pediram para as coisas ficarem caras com o negócio de energia verde. Não tem essa, né? E o lado positivo dessa confusão toda é que aparentemente muita gente está começando a enxergar esse lado ruim do movimento verde. O quanto insustentável é essa coisa, porque no final das contas quem vai acabar pagando por isso é o povo. Não tem essa, não. Não vai ser uma entidade externa, não vai ser um capitalista malvadão. Não. Quem vai pagar por essa energia verde, que é muito mais cara do que a energia que a gente está acostumada, é o cidadão mesmo, é a pessoa, né? Então, o Globo está aqui sem entender como é que tem uma febre do ouro. Agora que o pessoal viu que o petróleo está com valor alto, está todo mundo investindo em novos poços e coisa e tal, correndo atrás de fazer essa demanda, de chegar nessa demanda. Isso é excelente. Isso significa que em mais alguns meses a gente vai ter produção nova de novos poços no mundo todo, e com isso, isso deve diminuir o preço do petróleo. É sempre assim que funciona. O petróleo sobe muito, um monte de gente começa a cavar poços, fazer coisa, aí, beleza, gera mais petróleo, o preço do petróleo cai. Aí o preço do petróleo cai, as pessoas começam a ficar mais relapses. Não, não vou cavar mais poços, já não está valendo tanto a pena. E daí o preço tende a subir de novo. Essa é a beleza do livre mercado. Ele vai se equilibrando dessa forma, né? E uma dica que eu já dei aqui, mas parece que o pessoal não está interessado aqui no Brasil, que é a questão do fracking. O Brasil tinha que começar a explorar fracking já. A gente tem reservas de fracking enormes. E postos de fracking costumam funcionar em questão de semanas. Você consegue muito rapidamente fazer uma exploração de fracking, começar a produzir petróleo rapidamente. Isso pode fazer toda a diferença no final das contas. libera o fracking, abre essa área que rapidinho o pessoal vai investir aqui, né? Enfim, ou seja, esse é o lado positivo, né? O pessoal está se dando conta do mal que é o movimento verde no final das contas. O custo que tem esse tal pessoal que fica chorando é as mudanças climáticas, não sei o que lá. Até muito curiosa essa resposta da Exxon para o Biden, né? Vocês lembram o Biden, alguns dias atrás, lançou uma carta falando para as empresas de petróleo que, poxa, vamos tentar explorar mais petróleo e reduzir os custos, as margens de lucro, o que a gente está precisando, coisa e tal. E aí o pessoal respondeu que, olha só, não, perfeitamente, achamos válido isso daí. Só que seria muito legal se a gente tivesse um ambiente de negócio mais estável. Por que isso? Porque o Biden ficou naquela brincadeira de não permite exploração, não, cancela exploração, permite de novo exploração, proíbe gasoduto, não sei o que lá, proíbe duto de petróleo. Ou seja, quem mais está atrapalhando essa questão de energia, no final das contas, é o próprio Estado. É os Estados Unidos, é o Biden com a regulamentação verde que ele quis colocar lá, de proibir fracking em determinadas áreas, de proibir o gasoduto, o Keystone, o Pipeline lá. Ou seja, se não tivesse essa confusão toda do governo, se o governo deixasse o mercado funcionar direitinho, muito mais rapidamente esse problema do combustível seria resolvido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí E aí